Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma novidade pra vocês que é uma ferramenta na atualização do Snapchat Todo mundo sabe que é muito fácil de mexer, mas a atualização é muito legal, é muito engraçada Porque é só você clicar no seu rosto, pressionar e vai aparecer várias opções de carinhas E é só você se divertir e mudar pros seus amigos A atualização aconteceu ontem e espero que vocês tenham gostado assim como eu gostei E eu postei várias no meu MyStory e veja aqui se você não viu E me sigam no Snapchat, espero que vocês tenham gostado, um beijo Até a próxima, tchau!